Música Era um pônei carteiro? Era só você, o pau Dia sim, dia não, ele vem como um relógio Mas hoje não Por que ele tá atrasado? Saudações do morango com canela e coentro Quê? O quê mesmo? Aposto que está imaginando que garante as boas-vindas Bem, as boas-vindas são garantidas por um pônei Que preparou uma fornada quente de cupcakes de morango com canela e coentro A combinação de sabores estranhamente enjoativa parece tão ruim quanto o gosto Então eu trouxe um pra você experimentar Após essa descrição visual e endosso perturbante, querida Eu passo Oh, eu já ia esquecendo Chegou essa carta pra você, Harriet O pônei carteiro ia entregar Mas após comer um cupcake de morango com canela e coentro Ele se sentiu um pouco enjoado E como eu vinha mesmo pra cá Imaginei que eu podia fazer isso por ele Aqui está O que disse aí? Eu consegui Conseguiu o quê? Eu fiquei esperando o local perfeito e finalmente ele ficou disponível Então agora, enfim, vou realizar o meu sonho de abrir uma boutique em Canterlot Eu tô tão animada Acho que eu vou pôr os cupcakes pra fora